Notícia da noite. Homem de 40 anos, preso, acusado de abusar uma mulher no meio da rua mesmo, região nordeste, Belo Horizonte. Agora é isso, quer dizer, a mulher que já não pode ir para o ponto de ontem, porque o cara passa com a moto e leva a bolsa, ela arrasta, se for o caso, pela rua fora, agora a mulher tem que se preocupar do cara agarrar e abusar dela ali. Ele só foi encontrado porque uma testemunha anotou a placa da moto amarela que ele pilotava. A vítima caminha pela calçada tranquila, segue com uma bíblia na mão e vai em direção à igreja. Um pouco mais à frente, um motociclista que sobe a via, para o veículo ainda na rua, deixa a moto ligada e ataca a mulher. Primeiro simula um assalto. Ele aproximou dela, viu que ela não tinha nenhum bem, ela estava deslocando para a igreja, o único objeto que ela tinha era uma bíblia. Quando percebe que a mulher não tem nada de valor, o suspeito tenta abusar dela. Ele aproximou ela mais para o canto e acariciou as partes íntimas dela, forçou um beijo, utilizando de violência e grave ameaça, pela redação nova do artigo com figura estupro. A vítima tenta se livrar do homem, ele ainda a puxa para o meio da rua, mas desiste. A mulher sai correndo assustada e o criminoso vai embora. O que o suspeito não contava é que um motorista que passava pela rua percebeu a ação criminosa e anotou a placa da moto e as características do homem. Em seguida, a testemunha entrou em contato com a polícia. O motorista que viu tudo estava neste carro, que segue na mesma direção da motocicleta. Eu vi no momento a moto ligada e a moça com uma aparência muito assustada, de desespero. Aí que eu tomei atitude e já acendei o 9-0. A PM agiu rápido e encontrou o suspeito. Com a placa a gente conseguiu levantar junto à nossa central o endereço e deslocamos até a residência, onde está cadastrada a motocicleta. Chegando lá a gente localizou, já visualizou uma motocicleta com as características na garagem. A placa confere certinho, a motocicleta era uma motocicleta amarela, o capacete amarelo com as cores do Brasil, tudo bem, os indícios bem fortes. Carlos Henrique da Silva, de 40 anos, ficou surpreso quando viu os policiais e negou tudo. Ele estava indo buscar a esposa no trabalho, ele aproveitou aí do trajeto para poder cometer esse crime. E a esposa dele, quando a gente foi até a residência, recebeu a gente e ainda falou, não, ele foi me buscar no trabalho, ainda, vamos dizer assim, sem saber do fato ali que tinha ocorrido. Para ter certeza que Carlos era realmente o homem que aparece no vídeo, tentando assaltar e abusar da mulher, os militares enviaram estas duas fotos para ela. Uma do suspeito com o capacete que usou durante o crime e outra dele sem o acessório. A vítima não teve dúvidas. A gente tirou uma fotografia dele com o capacete e sem o capacete, enviamos para a vítima e ela reconheceu de pronto ele como sendo o autor. Segundo a PM, a mulher ficou traumatizada com a violência que sofreu. No momento que a gente chegou para fazer um contato com ela, a gente trouxe a motocicleta, ela viu a motocicleta, né, e achou que era o cidadão, chorou, caiu aos prantos lá mesmo, né, está bem, vamos dizer assim, bem abalada com a situação. Diante das câmeras, Carlos, que já tinha sido preso por praticar um crime parecido, preferiu o silêncio. Foi flagrado por um circuito, descendo da moto, abordando a moça perto de um poste, tentando beijá-la, acariciando, é isso mesmo que a gente está vendo na imagem? Por que você não quer falar nada agora, se explicar? Até para a sua mulher. Ele tem uma ocorrência de estupro já anterior. A gente está tentando levantar mais ocorrências aí com as características que a gente acredita que não seja a primeira vez que ele comete um delito na nossa região.